Oi gente, tudo certo? Chegando pra mais um vídeo, fala aí Alê. E não foi dessa vez. A Jade Picon é a sétima eliminada do programa, deixando o quarto Lollipop apavorado. Sim, é um por um, está caindo. E eles estão apavorados e agora vai cair neles também. Não deu muito certo a estratégia dos administradores da Jade em deixar o Arthur de lado e tentar focar na Jesse. Não adiantou essa estratégia e a Jade sai com uma porcentagem alta. Todas as enquetes feitas estavam marcando a Jade sendo eliminada com uma porcentagem bem alta. Aqui no canal também, na enquete, estava marcando a saída de Jade com 89%. Então, na verdade, o paredão estava entre Jade e Jesse, já que o Arthur praticamente não estava sendo votado. A porcentagem do Arthur era muito pouco nas enquetes. A Jade estava perseguindo demais o Arthur. Na minha opinião, para o jogo, acredito eu, que seria bom ela ficar. Mas ela estava perseguindo demais uma pessoa só. Então, ela não tinha outro foco. Só perseguir o Arthur não estava colando mais. E o público estava se anojando demais. Então, se ela tivesse outras estratégias no jogo, talvez daria mais certo. Ela não seria eliminada agora, já que a Jesse está um pouco paradinha no jogo, né gente? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!